Salve salve nação! Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao nosso canal Últimas Notícias do Flamengo. Aqui você fica por dentro de tudo o que acontece com o nosso time do coração. Se inscreve no canal para não perder as notícias mais recentes do nosso amado rubro negro. Clica aí! E nesse vídeo, você querido torcedor rubro negro vai ver que incrível o time do Flamengo e os seis maiores craques do Mengão antes e depois. Isso porque, há 110 anos, o mais querido entrava em campo para sua primeira partida de futebol. Na ocasião, o Mengo venceu o Mangueira por impressionantes 15 a 2, com 5 gols do artilheiro Gustavo. O duelo valia pelo Campeonato Carioca de 1912, no qual o rubro negro ficou com o vice-campeonato. Confira a publicação e a escalação do Flamengo na época. Titulares Baena Píndaro Nery Coriol Gilberto Galo Baiano Arnaldo Amarante Gustavo Bojerti 1. Zico Qualquer palavra escrita neste espaço não será suficiente para descrever o que Zico representa para o Flamengo. O maior ídolo O maior artilheiro do clube O principal artilheiro da história do Maracanã O meia com mais gols marcados na história do futebol Ídolo nacional e internacional É preciso dizer mais sobre o galinho Para muitos, é quase uma divindade 2. Júnior Nenhum jogador vestiu tantas vezes o manto sagrado neste 124 anos de história quanto Leuvergildo Liz da Gama Júnior 876 partidas O maestro fez história como lateral esquerdo na primeira passagem pelo rubro negro e como volante na segunda Para citar todos os títulos conquistados por ele, perderíamos boas horas apenas Neste trecho Reconhecimento merecido 3. Leandro Leandro é um caso especial Poucos jogadores na história tiveram a chance de defender exclusivamente um único clube O lateral direito teve a honra de dedicar toda a sua carreira ao Flamengo, desde as categorias de base, entre 1976 e 1978, até os últimos dias dela, em 1990 Rubro negro de coração, é considerado um dos maiores laterais direitos da história rubro negra e do futebol brasileiro Em 1985, em virtude de uma série de contusões nos joelhos, passou a jogar como zagueiro e manteve as atuações em alto nível Até estátua na gávea ele tem 4. Zizinho Outro ídolo de renome Era considerado o principal jogador que havia passado pelo clube até a aparição de Zico É o ídolo de Pelé e foi eleito o melhor jogador da Copa do Mundo de 1950 Pelo Flamengo Foi figura de destaque no primeiro tricampeonato carioca conquistado pelo rubro negro, em 1942, 1943 e 1944, depois de ter sido campeão em 1939 Zizinho disputou 318 jogos, marcou 146 gols e ganhou até crônica de Nelson Rodrigues Bastava os alto-falantes do Maracanã anunciarem o nome de Zizinho para saber quem seria o vencedor da partida 5. Leônidas da Silva Leônidas da Silva foi um pioneiro no futebol brasileiro e um dos principais responsáveis por transformar o Flamengo em um clube de massa Após fazer sucesso na Copa do Mundo de 1938, ele ajudou a impulsionar o crescimento de popularidade do rubro negro no Brasil Todos queriam assistir aos jogos do clube para ver Leônidas da Silva em campo Foram 153 gols em 149 jogos pelo Flamengo Números impressionantes, não Não à toa, o atacante tem a melhor média de gols da história de um jogador pelo clube Valeu até o apelido de Diamante Negro 6. Zagallo Mário Jorge Lobo Zagallo tem uma trajetória de títulos como jogador do Flamengo Foi o atacante da equipe rubro-negra no tricampeonato carioca de 1953, 1954 e 1955 São 217 jogos, 30 gols e passagem como treinador pelo clube Mesmo sem citar a seleção brasileira, ele faz valer o seu lugar no ranking 7. Romário É considerado a maior contratação da história do Flamengo Você lembra de outro clube brasileiro contratando o jogador vencedor do prêmio de melhor do mundo no ano anterior? Foi assim com Romário, eleito em 1994, que desembarcou na Gave em 1995 Marcou uma imensa geração de rubro-negros durante as suas três passagens E aí torcedor do Mengão, o que você achou dessas lindas lembranças e informações do nosso time do coração? Comenta aí abaixo, pois é muito importante para nós do canal e para o Flamengo saber a sua opinião Não esquece de se inscrever no canal e ativar o sino das notificações Para não perder nada sobre nosso time do coração E se gostou do vídeo, você já sabe né? Dá aquela esmagada no like Um abração, tamo junto e fui Um abraço, um abraço, um abraço, um abraço E aí 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 E aí